Boa tarde pessoal, meu nome é Marcelo Vilcas, sou proprietário do supermercado Mercamar aqui em Pitanga e nós estamos aí em parceria com a CEP participando dessa promoção Moro Aqui, Compro Aqui Venha você também participar conosco e dar valor ao nosso município Tudo que nós conquistamos aqui em Pitanga, nós estamos investindo aqui Então faça como a gente, Moro Aqui, Compro Aqui Moro Aqui